Oliveira compartilha fotos na cama com Nanda Costa. A gente tem essa foto aí? Dá pra colocar? Paula escreveu o seguinte. Paula escreveu o seguinte no Instagram. É exatamente o que vocês estão pensando. Um feliz encontro no trabalho e na vida, com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira Nanda Costa. As duas vão viver aí um casal em Justiça 2, que promete aí também a sequência da série Justiça. A Paula vai interpretar a Jordana, uma fazendeira e empresária do segmento musical, que mata o meio-irmão para não ter que dividir sua herança com ele. E a Milena, personagem da Nanda, vai roubar o carro de Jordana sem nem sonhar que tem um corpo dentro dele. Quando descobre, ela tentará desovar o cadáver, mas será presa em flagrante pela polícia. Uma história leve para receber de volta Yassi Orel, para comentar aí desse casal, que ao contrário das personagens que são bem intensas em Justiça 2, elas estão aí dando risada e se amando nos bastidores. Yassi? Eu saí. Quando eu voltei, a coisa estava desse jeito. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas aí você falou, Justiça. Eu falei, ah, beleza, já entendi como é que é o mood. Porque tem essa pegada mesmo. Desde a primeira temporada, já começou de uma maneira que a gente ficava meio, caramba, eu vi um personagem sorrindo e falava, espera, espera que a tua hora vai chegar. Se prepara que vai ser uma desgraceira só. E aí você acha que é uma história de amor. Quando vai ver, a menina vai presa injustamente. Injustamente não, né? Ela roubou um carro, mas aí, enfim, dá toda uma coisa. No final das contas, Lucas, o bom é que a gente vai ter as duas juntas, entendeu? A gente vai poder se alegrar com a presença da Nanda e da Paola. Mas não vamos somente esperar um final feliz desse casal. Eu já estou sem esperanças. Não dá. É, apesar de ser um casalzão lindo, acho que quem chipar pode se ferrar. Porque a história está caminhando para ser uma grande tragédia. Em Justiça 2, a gente também não pode esperar uma história de novelinha das seis. Eu acho que vai ser pesado. Exatamente. Quem já assistiu a primeira temporada lembra que era só... Gente, era uma tristeza só. Aquele episódio da Jessica Ellen. Nossa, aí... Mas eu vou assistir. Mas é muito bom. Eu reclamo, mas eu assisto. A primeira temporada. A primeira temporada foi muito boa. Tanto é que pediram tanto aí pela segunda e vai rolar. E aí, com novos personagens, com esse elenco aí que foi formado muito bom, estou ansioso. Eu também. Vamos ver o que nos aguarda. Agora, vamos seguir, mas não sem antes dar um recadinho aqui. Vamos ler o que o pessoal está falando. A Isis Marques. Paola me faz duvidar da minha heterossexualidade. Somos duas. Camila Trindade. Te cuida, Diogo Nogueira. Vocês são terríveis. Tchau.